E na cozinha, hoje a gente conversa com a Viviane, Viviane Alves, nossa maravilhosa. Trouxe um bolo grandão aqui pra gente. Um pouco encheu da água, meu Deus do céu. Mulher, eu despertei pro fitness. Despertei pro fitness de novo toda hora. Vamos tirar um dia. Tem que ter, né, Vivi? Um dia você não faz mal. Tem que ter, pronto, tá certo. Foi ela que disse, então. Vou ter que fazer isso, Vivi. Hoje a gente vai fazer o que aqui com o pessoal de casa? Hoje a gente vai confeitar um bolo e também aprender um pouco mais da massa do meu trabalho. Adoro, viu, gente? E por falar no trabalho da Vivi, já tá aí o Instagram da Vivi. Deixa aí, meninos, pro pessoal de casa acompanhar, seguir o Instagram, já fazer suas encomendas. Adoro trazer novidades e opções também de chefes aqui na nossa cozinha e mostrar que a nossa capital, o nosso estado tem grandes talentos. Porque a gente já recebeu aqui pessoas de outras cidades também, de Floriano, né? De autos, já vieram chefes aqui, que começaram o seu negócio pequeno e hoje já estão aí bem grandes, né? E eu acho isso muito bacana. E a gente tem espaço pra todo mundo, né, Vivi? Tem espaço pra todo mundo. O que você faz tanto lá na sua empresa? Eu faço bolo, faço kits festa, principalmente os kits mesversários, que é uma coisa que sai muito. Gente, eu amava, não vou mentir. Eu amava fazer os mesversários do Rafael José, sinto saudades. E olha, eu passava um e eu já ficava imaginando o próximo. E era uma festa à parte, todo mundo já me perguntava, Stefânia, e que dia vai ser? Eu disse, claro. Já pergunta logo, mas é tudo isso. É uma febre, né? Sim. É, tá sendo assim um sucesso o kit festa. Ai, que bacana. Todo mundo procura. Você faz kits, eu com certeza. Como é o kit, Vivi? Já vem o bolo, os cupcakes, os brigadeiros. É, isso. E ainda mais, botei decorações também, lembrancinha pra ser uma coisa totalmente completa. Ai, que bacana. E se a pessoa quiser fazer temático? Aí também fazemos. Faz também, né? Qualquer tema, qualquer tema. Tá vendo aí, gente? Vivi inovando aí, junto com vocês. Quanto tempo você já trabalha, Vivi, fazendo? Eu tô com um ano na consultoria. É, o que você fazia antes? Eu trabalhei de um, assim, algumas coisas. Aham. Unha, maquiagem, cheguei a fazer cabelos, mas... Aí como foi que despertou? Assim, há muito tempo, meu pai tinha uma pizzaria. Aham. E eu comecei a fazer bolos no pote. Aí, depois que ele fechou a pizzaria, eu parei, fui nesse ramo da unha, da maquiagem, dos cabelos, e voltei de novo, despertei isso de novo. Eu, não, eu acho que eu vou voltar com os bolos. Eu gosto de fazer. Sim, e eu tenho uma, assim, uma inspiração, que é a minha tia, muito, que ela trabalha há muito tempo, eu tenho, assim, uma inspiração da força dela, da garra dela, por isso, que ela vive de bolos, e eu, não, gente, eu também preciso viver desse bolo, porque eu amo o bolo. Tá vendo aí, gente? Quando a gente faz o que a gente ama, não tem como dar errado, né, Vivi? É, verdade. Não tem, gente. Não tem como dar errado, viu? Ó, e vamos compartilhar com você a nossa receita aí, pra você fazer em casa também. Adoro fazer bolo, acho que eu vou fazer bolo hoje também, viu? Tô. Tem dia que dá certo, tem dia que tá tudo errado no meu bolo. Viu, Vivi? Mas, ó, vou seguir essa receita de hoje aqui, ó. Margarina, 100 gramas de margarina, 160 gramas de açúcar cristal, 2 ovos, 125 ml de água filtrada e 175 gramas de trigo com fermento. Você já botou até o trigo com fermento, né, que é pra não errar. Sim. Viu, minha gente? Tem dia que meu bolo sai uma gostosura, mas tem dia, meu Deus do céu, que ou meu pai, mais uma hora vai dar certo. E o recheio que você coloca aqui de frutas vermelhas, mas também fica à vontade de cada um. Ó, gente, só lembrando pra vocês, falando nisso, eu vou trazer depois aqui, eu não sei se a Rilma vem amanhã, um telespectador mandou aí pra gente, aqui pro nosso Instagram do Bom Demais, a receita que fez aqui junto. Então você aí de casa, se quiser fazer a receita, pode voltar, meninos. Se você quiser fazer a receita aí em casa também, vai lá no nosso Instagram, arroba PGM, bom demais. E acompanha as receitas que passam aqui no programa, a gente deixa o arroba também das nossas chefes, tá bom? E pode refazer em casa também, replicar. Eu achei bacana, eles me mandaram, disse que fizeram pra virada do ano, aquela, uma torta que a Rilma fez aqui, Daniela, de, aquela de biscoito de limão. Então, menino, me mandaram. E aí, amanhã eu vou trazer aqui pra mostrar pra vocês, a Rilma vem amanhã, é? Pronto, amanhã ela tá aqui, eu vou trazer. Eu achei muito bacana, porque a gente tá aí, incentivando o pessoal de casa também a cozinhar. Amo, gente! Ó, tava vendo aí o flocão de R$1,99, vamos fazer a receita aqui, vamos atrás trazer uma receita com um flocão de milho. Eu vi uma vez um bolo, Vivi, que a pessoa fazia com um flocão de milho, bolo de milho com um flocão de milho. É uma delícia. É uma delícia, né? Vamos fazer? Vamos, sim. Volta aqui pra você fazer pra gente. Pois, combinado, viu, é, Carvalho, a gente vai lá pegar as coisas. Vivi, botou aqui, o que você botou? Eu botei a manteiga, o açúcar e os dois ovos. Manteiga, açúcar e os dois ovos, né? Primeiro esse batimento. Então tá. Aguenta aí pra você bater, já já você bate, eu volto aí pra você mostrar como ficou a massa e o pessoal de casa também fazer. Já bateu, Vivi? Já. Deixa eu mostrar aí como é que ficou a massa aí pro pessoal de casa. Mostra nessa câmera, olha só, gente, a massa. Vivi, super rápida, né? É, agora aqui é só botar o trigo, a água e finalizar pra ir pro colo. Vivi, aí eu te pergunto, por que a água? Ah, sim, foi um meio que eu achei de ser mais econômico. Ah. Porque é pouca receita que você tá usando só quatro ingredientes e pronto. Gente, eu fiquei impressionada, era isso que eu ia te perguntar. Por que a água? Eu ainda não tinha colocado o leite, né? E daí já fica até uma opção pras pessoas, né? E olha, o leite e óleo. E outra coisa, todo mundo tem água, então não é uma coisa assim de se preocupar muito. E dá certo? Dá, dá super certo. Gente, ela arrasou, viu? Vocês estão vendo? Quero que vocês façam em casa também e tragam pra gente, né? Marina, você já tinha feito com água? Com água não, só com leite. Pois é, a gente é acostumado a estar fazendo. O bom é que a gente traz novidades aí pro pessoal de casa também. Vivi, Vivi, a gente vai finalizar no nosso Instagram também. Olha só como tá ficando, gente. Ela colocou brilhos aqui e mais uma vez segue o Instagram da Vivi aí pra você também acompanhar as novidades. E mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Um beijo no coração. Amanhã a gente se encontra com mais Bom Demais, né? Bom, beijo!